Eu acho que o senhor tá com o microfone fechado. Aí, tem que abrir, liberar. Pronto! E agora? Agora sim, estamos lhe ouvindo muito bem. 100%. Como vai, deputado? Tudo bem? Tudo bem. Passei muito... Peguei uma chuva muito forte ainda no período da eleição ali, não tive tempo de me recuperar da gripe. Eu falei assim, depois de terminar o primeiro turno aí, eu vou dar uma curtida nessa gripe e não tive tempo. Mas agora estou me recuperando bem. Faz parte. Acho que a eleição tem muito disso, né? Às vezes é dia disso, só às vezes é dia de chuva. O camarada tem que estar na rua pedindo voto. Agora, o senhor teve um desempenho que eu vou dizer pro senhor, hein? 38 mil votos... 38.547 votos em Joinville, aí na sua região. Aí tem gente que diz que santo de casa não faz milagre. Faz milagre sim, tá aí a votação enorme do Sargento Lima. Como é que o povo lhe recebeu em Joinville, no seu berço eleitoral, que me parece lhe deu um apoio massivo nessa primeira etapa da eleição? Não, foi muito bem, né? A gente viu no dia da própria motocicleta que você estava citando aí, né? A carreata com motocicleta, foi legal. Vim na garupa da moto de um amigo meu aí. O pessoal esticava a mão pra mim bater na beira da rua. Durante todo o percurso isso aconteceu. A minha campanha não é aquela campanha digital, somente com propostas ideológicas. Eu fiz boas entregas aqui em Joinville. Fiz um trabalho muito bacana. Ajudei a organizar, né? Ninguém fala que faz nada sozinho, né? Mas a gente conseguiu organizar essa motocicleta aqui. Juntamente com o Jorge Seyf, a gente conseguiu trazer o presidente, né? Pra botar a cereja no bowl aí no finalzinho. Mas eu tô muito feliz mesmo. E a comemoração aqui com meus amigos aqui, com meus 38.500 amigos de Joinville, é muito boa. Agora, eu vou fazer essa pergunta pro senhor, que eu fiz pro presidente da república no dia da motocicleta, que eu consegui entrevistá-lo lá na porta do aeroporto. Esta vinda do presidente Jair Bolsonaro no último dia de eleição foi fundamental pra esses desempenhos que a gente vê em torno do PL aqui no estado. E eu falo especificamente, né? Vamos pegar o exemplo aqui do Seyf. O mapa mostrou desde o início o Seyf descolado dos demais candidatos, diferente do IPEC, né? Que mostrou o Raimundo Colombo na frente. O senhor teve um desempenho altamente positivo em Joinville e o Jorginho Melo da mesma forma. O senhor acha que a presença do presidente impulsionou os candidatos do PL nessa reta final no último dia de campanha? Sem sombra de dúvidas, isso ajuda bastante. Se bem que eu não fundamento nada daquilo que eu faço por pesquisas, tá? De verdade, eu não encontro confiança nela porque eu tive a oportunidade de colocar a mão em quatro pesquisas durante o período dos 45 dias de eleição do primeiro tour. Eu era na... Que eu estava melhor colocado, eu estava em sete. Estava atrás da Tânia Larson, pra você ter uma ideia. Tinha pessoas ali que eu... Outros até que eu nem me lembro o nome ali. Eles estavam sempre à minha frente. A mesma coisa aconteceu com o Jorge Seyf. Não tinha uma pesquisa indicando ele, né? Não tinha uma única pesquisa indicando ele como se ele tivesse a menor possibilidade de chegar. E o que a gente sentia na rua, como a gente fez campanha de rua, era justamente o contrário. Eu falei assim, agora basta chegar o dia da eleição pra gente ver qual que é... Quem tá certo e quem tá errado. E realmente ali provou se as pesquisas estavam erradas. Mas esse impulsionamento dado aí pela presença do nosso presidente aí, ele falou, não é aqui em Santa Catarina, em qualquer lugar que ele chega, né? Pinta a cidade de verde e amarelo. Só quem assistiu mesmo, se você tava junto lá, você assistiu a nossa... Nossa motocarreata. Foi uma coisa assim, ímpar, sem precedentes na história. A gente saiu lá do aeroporto. Quando a gente retornou pro aeroporto, ainda tinha carro saindo de lá ainda, né? Então foi muito bonito no início da Santos Dumont. Foi muito bonito. E o resultado da pesquisa, de verdade, aí eu deixei de acreditar em pesquisa completamente mesmo. Agora, deputado, o que precisa mudar na Assembleia Legislativa, no seu ponto de vista, pros próximos quatro anos? Eu acho que, pelo cenário que se desenha, pelo que a gente já viu com essa renovação de 40% na LESC, a gente vai ter aí algo muito importante, né? E especialmente com um governo também diferente, porque a tendência era que o candidato Jorginho Melo se eleja governador de Santa Catarina, né? Frente ao perfil do eleitorado, que é um eleitorado conservador aqui no Estado. Que momento que o senhor espera que a Assembleia viva a partir do dia 1º de janeiro? Eu espero de verdade, de coração, que a gente viva ali momentos harmônicos agora nesses próximos quatro anos. Eu fui em oposição durante quatro anos, isso é muito duro. Isso é um mandato desgastante pra caramba. Você não sabe como é essa oposição. É só quem vive nessa situação aí, sabe? Você é o tal do deputado de baixo clero lá dentro. Nem os servidores da casa, muitas vezes, te dão devido respeito, porque tem os nomes dos segurões lá dentro, que são os bambambãs, né? Mas, graças a Deus, a leitura da urna... Aliás, aquilo que foi escrito pela urna agora está sendo lido pelas pessoas. Eu acredito que muito desse sucesso nosso, nessa eleição agora, com esses mais de 70 mil votos, 71 mil e 185, deve ser o fato de que eu publicizo os meus votos em plenário e em comissões. As pessoas estão interessadas no deputado, a única coisa que interessa para a população, para os deputados, é como ele vota. Nada mais. Não existe outra questão. A gente tem que falar uma oportunidade, claro. O deputado votou ou não votou. É isso que importa. Então, aquelas pessoas que trabalham com abstenção, que votam matérias que são... que não são boas para o Estado de Santa Catarina, mas são boas somente para ele, né? Se as mudanças têm que ser feitas na LESC, elas são muito duras. Seja lá quem for que assumir a presidência, tem que dar um ritmo de servidorismo mesmo para o cidadão, e não um lugar assim onde você está ali para passar quatro anos de folga, montando base para a próxima eleição. É o que eu pude ver da vez passada. Sabe? Ah, você está trocando voto por cargos, por secretarias, por frações de secretarias. Isso que precisa mudar. Eu não vou mudar meu trabalho, né? Eu não tenho compromisso com... Não tenho compromisso nenhum com o governo mesmo, sendo ele situação. Tenho compromisso com os meus eleitores e eu vou continuar votando da mesma forma, acreditando mesmo. Olha, porque eu dei uma satisfação para quem me elegeu. Obviamente, eu quero sim ter um bom relacionamento com o próximo governador, né? Isso é bom para mim, porque é muito desgastante ser oposição, mas a minha prioridade ali é continuar fazendo as minhas votações conforme a minha consciência manda e não o que é bom para mim. Tá certo, então. Deputado Sargento Lima, do PL, muito obrigado aqui pela gentileza, parabéns aí pelo desempenho e boa sorte aí na nova legislatura. Precisamos, né? O Brasil precisa de sorte nesse momento. E o Brasil precisa colocar a mãozinha na consciência e lembrar de que depois que encerrou a votação não se volta atrás, tá? O Brasil precisa ter essa plena consciência. Depois que alguém te mandou você fechar seu estabelecimento e você teve dois, três, quatro meses de prejuízo e você entrou a caminha ao falência. Tem que lembrar disso aí, né? Essa historinha de economia que a gente vê depois, já viu no que deu. Nós temos aí o candidato da oposição no nível presidencial prometendo aí que vai ter uma quarentena fiscal que vai passar, né? Não vai respeitar o teto de gastos. Isso aí é extremamente preocupante para todos nós brasileiros. Tá certo. Obrigado, deputado. Forte abraço aí para o senhor e voltamos a conversar certamente. Conte conosco. Muito obrigado. Valeu, brigadão. Um abraço. 4h50, conversamos aqui com o deputado Sargento Lima do PL no Jogo do Poder. 10 para 5 agora. Antes aqui de eu...